O novo Código de Posturas do município traz mudanças com relação à disposição de mesas e cadeiras de bares e restaurantes do centro da cidade. Essas colocadas nas calçadas. Há muito tempo isso tem sido um problema, mas que agora será regularizado e até fiscalizado. Já existe um consenso com o Sindicato de Bares e Restaurantes e em abril a demarcação do espaço legal será feita. Nós, num primeiro momento, notificamos todos os bares e restaurantes da região central para que eles se adequem ao que diz o Código. Nós vamos fazer essas marcações para que a nossa fiscalização possa permanentemente estar passando nesses locais e verificando que o espaço de livre circulação da população está sendo respeitado. A expectativa é que seja feita a fiscalização e até a averiguação de cada local. Quanto ao alvará dos estabelecimentos, as multas podem variar de R$ 500 a R$ 2 mil. Nesse primeiro momento também nós estamos identificando também o Código KINAI, a atividade dessa empresa que está utilizando esse espaço de mesas e cadeiras para verificar se elas enquadram no que diz o novo Código de Posturas. O Marcos, por exemplo, é empresário e nunca teve problemas com isso. Inclusive, para facilitar, ele marcou na sua própria calçada a distância permitida e trouxe mais organização ao seu bar. A gente está num bairro, então precisa ser bem organizado, tem muito fluxo de pessoas, né? Então, quanto mais organizado você tem, menos problemas você tem com a prefeitura. E graças a Deus, até hoje não tivemos nenhum. A população que ainda divide opinião quanto às cadeiras, mas se houver a fiscalização, tudo entrará nos trilhos. Eu, como pedestre, tem hora que eu acho incômodo você passar ali e não ter espaço. Aí eu acho que não atrapalha não. Não atrapalha não, fica mais até gostoso para a gente ver o movimento.